Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim Te importas Comigo E mesmo assim Moras em mim Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo De Deus E fala Comigo Que ora por mim Congelidos Inesprevíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Oh 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 Espírito Santo Espírito Santo de Deus Não te afaste de mim Não te afaste de mim Eu creio em ti de mim Sou crua Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Te faz desprezória Pra te desprezer Pra te desprezer Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Ele é o meu abrigo Eu clamarei por Ele Espírito Santo Espírito Santo Santo Amigo Espírito Santo For Para te desprezer Nocturne Espírito Santo Espírito Center Está vindo Espírito Santo Santo Espírito Santo Sim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Em volta do trono Havia uma canção Cantada pelo ser afins Nos lábios dos perfeitos Que te adoravam sempre assim Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Em volta do trono Havia uma canção Cantada pelo ser afins Nos lábios dos perfeitos Que te adoravam sempre assim Santo 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 é o Senhor Amor 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 E todos também vamos cantar Santo, santo Mas quando o grande dia chegar Junto com os anjos No trono eu cantarei Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo é o Senhor Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo Entende-se minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar De seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram As tempestades me afogam Os inimigos caçam de mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco à deriva No meio de um grande mar Deus, fala comigo Tu és o meu alerto Falou comigo Abra esse silêncio Filho, hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Eu não perdi o controle Eu quem permito tua noite Eu estou na situação Quem permitiu que acontecesse E que tu tinhas, tu perdeste Te coloquei na provação E eu que permitiu que acontecesse E que tu tinhas, tu perdeste Mas tu estás em minhas mãos Será eu que vai chegar de surpresa Será eu que vai entrar na peleja Será eu que vai entrar na peleja E o quadro vai mudar Será eu que vai estar de fora E vai por no lugar Aquieta Te acalma E da glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aqui é tarde, acalma E da glória, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Mas quando eu me levanto é só pra agir É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando e adorando e eu te dando em toro É tu cantando e adorando e eu recebendo É tu cantando e adorando e a guerra vencendo Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo sou O segredo pra vencer é louvar o meu nome Pois aonde tu estás recebo teu louvor Canta no meio do vale, no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo sou O segredo pra vencer é salouvar o meu nome Recebo teu louvor Recebo teu louvor Quem vai entrar na peleja? Será eu que vai chegar de surpresa? Será eu que o quadro vai mudar? Será eu que está de fora? Vai pôr no lugar Aquieta, te acalma Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir Aquieta, te acalma Me demora, pois eu já me levantei por ti Tranquiliza, faz a obra Pois quando eu me levanto é só pra agir É tu cantando e adorando e eu trabalhando É tu cantando É tu cantando É tu cantando e adorando É tu cantando e adorando E a guerra vencendo É tu cantando E no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo sou O segredo pra vencer é só pra agir Sou teu Deus Recebo teu louvor Canta no meio do mar E no meio da tempestade Canta dentro da fornalha, pois contigo sou O segredo pra vencer é só pra agir Pois é onde tu estás Recebo teu louvor O segredo pra vencer é só pra agir Pois é onde tu estás Recebo teu louvor O segredo pra vencer é só pra agir Pois é onde tu estás Recebo teu louvor Recebo teu louvor Eis que ele vem Os seus olhos são como chamas de fogo Em sua coxa está escrito Senhor dos senhores E rei dos reis Sempre que eu leio Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos Eu também teria A mesma alegria De vê-lo bem perto Bem junto a mim Olhar em seus olhos Olhar em seus olhos Serenos e meigos Oh como eu seria Tão feliz assim Queria saber Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Espirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo E findo E ao ver As gravuras Dos quadros Pintados Daquilo que diz Ser o meu Senhor Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa Inspiração Do Pinto Não creio Não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio Eu creio No Cristo De rosto alegre Eu creio Num Cristo Que é Vencedor E um dia Também Virei 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 A face E assim Eu creio Pela Minha Fé Oh aleluia Virei Virei O seu rosto Virei A Jesus Como ele Eu queria saber Virei O seu rosto Embora eu sinta Que era Amor Lindo Inspirava Fé E também Confiança E dava a todos Um gozo Enfim E um dia E um dia Também Sabe O veremos Face a face E assim Eu creio Pela Minha Fé Oh aleluia Virei O seu rosto Virei A Jesus Como ele É Oh aleluia Virei O seu rosto Virei A Jesus Oh 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 Como ele É Ele É 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 Pode chorar, estou te consolando Pode chorar, tua alma estou curando Pode chorar, receba o abraço do meu Espírito Santo Pode gemer, estou interpretando Pode adorar, estou te renovando Pode chorar, estou enxugando o seu pranto E em meus braços estou te carregando Quem diria que as marcas que o tempo causou Te sustentaria em meio aos vendavais que você passou Quem diria que a tempestade que enfrentou Ao amanhecer te faria de Deus depender Quem diria que as guerras que você travou Eram parte do plano que Deus sonhou Quem diria que as rosas do teu jardim Seriam regadas com as suas lágrimas Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As guerras antecedem a vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou Feriram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te moldar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Não parou de adorar Quem diria que na dor forjado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Mesmo ferido, quantas guerras você teve que enfrentar Cada processo te ensinou a superar As guerras antecedem a vitória Mesmo cansado, caiu e levantou O silêncio e a espera suportou O silêncio e a espera suportou Feriram sua raiz, mas se recuperou Quem diria que o secreto ia te moldar Que a dor produziria sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Não parou de adorar Quem diria que na dor forjado seria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria que a solidão que te abateu Te ensinaria a ser amigo de Deus Pode chorar Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Estou te consolando Estou te consolando Pode chorar Receba o abraço Do Espírito Santo Do Espírito Santo Pode gemer Estou interpretando Pode adorar Pode chorar Estou enxugando O teu pranto E em meus braços estou Te carregando Te carregando Sou teu amigo Sou teu amigo Uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo, a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nessa ocasião Na terceira vez que a trombeta tocar Uma grande estrela do céu cairá Destruindo as fontes das águas Envenenados muitos homens morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que seduz O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar na glória junto de Jesus A breve virá O meu Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha fé Pra não perder minha coroa Preciso andar em silêncio na beira face do tempo E adorar na excelência o Todo-Poderoso E quando pela quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para adorar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Duzentos milhões de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando até essa parte da população E quando o sétimo anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de nosso Senhor Jesus Cristo E Ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anjos que estão aceitados em seu trono Prostarão sobre o seu rosto E o adoraram o Espírito em verdade E o adoraram Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou ficar Eu não pertenço a este mundo, amor Eu vou guardar a minha fé pra não perder a minha coroa Preciso andar em santidade Para ver a face do meu oigo E adorar a excelência do Todo-Poderoso Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé pra não perder a minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu olho E adorar na excelência O Todo-Poderoso O Todo-Poderoso O Vento não me derrubou O Medo não me parou A Guerra me feriu Mas a experiência ficou Eu não me calei E não vou me calar Enquanto houver fôlego Vou adorar Posso até ter caído Na guerra Mas creio Eu não vou ficar Sei que esse vento Vai passar Também sei Que o meu milagre Vai chegar Deus conhece A minha história Sabe tudo Sobre mim É só olhar pra trás Para ver Quantas guerras já venci Sobrevivi Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Não desistir Deus cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Ele cuida da tua vida Cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida de ti Adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique a que Ele cuida Louve a Ele que Ele cuida Receba a força Receba a alegria Receba o equilíbrio O som de ousadia Essa guerra não te mata Vai te fortalecer Nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando pra você Deus dá força alcançada Levanta o caído Ele exalta o humilhado Ele cuida do ferido Enquanto você Adora Ele aqui Ele cuida de tudo Pra você Então adore que Ele cuida Exalte que Ele cuida Glorifique a que Ele cuida Louve a Ele que Ele cuida Se alguém perguntar Como você venceu Você vai dizer Sobrevivi Adorando Sobrevivi Confiando Sobrevivi Eu não desisti Ele cuida de mim Sobrevivi Adorando Sobrevivi 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 Confiando Sobrevivi E não desisti Deus cuida de mim Ele 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 cuida de mim Preciso tanto de uma chance Sei que o chão não é meu lugar Estou cansado dessa escuridão É por isso que eu te espero É por isso que eu te clamo Filho de Davi Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Virarei o Seu nome com muita fé Que Ele me atenderá, me colocará de pé Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Queria tanto olhar pro céu Contemplar a grandeza do meu Deus Diferente da atitude de Tomé Quero ver porque eu creio Porque eu tenho fé Queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver Virarei o Seu nome com muita fé E Ele me atenderá Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Toca, toca, toca em meus olhos Abra, abra os meus olhos Quero olhar em Tua face Esse é o meu sonho Ver a Tua glória Ver a Tua glória Este é o meu sonho Este é o meu sonho Paixão de Deus Eu preciso ver, eu quero ver Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver, eu quero ver Essa é a minha chance Minha única chance A minha chance Essa é a minha chance O Deus de Israel Eu sei Que não vinha este mundo Pra adorar outro rei Os leões estão rugindo Sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra Ti Pois Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que me importa é lhe obedecer Senhor Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel Nada pode intercalar Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios eu abro mão do céu Os palácios não quero não Eis-me aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que lhe importa é lhe obedecer Senhor Senhor Não vou dividir A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Eu prefiro ser fiel Aquele que habita No esconderijo do altíssimo Assombrado O onipotente Descansará Direito Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza Ele me livra Do laço do passarinho E da peste Viniciosa Ele me cobre Com suas penas E debaixo de Tuas asas Estarei seguro Eu não temo Espanto noturno Nem seta Que foi de dia Nem peixe Que arde na escuridão Nem mortandagem Que assole ao meio-dia Não importa quantos Caiam ao meu lado Direita à esquerda Estou protegido Se eu for fiel Eu moverei o céu Deus envia anjos Para me guardar A minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser fiel Prefiro ser fiel Santa Para os crentes Sendo preparada Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Jesus Cristo Está voltando João Se prepare Se prepare pra que Tu O vejas João viu Milhares e milhares De anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu Os sete cachiçais de ouro E no meio dos sete cachiçais Um semelhante ao filho do homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Não, não Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu E não mais pôde suportar Todas essas maravilhas Preparadas para os Seus filhos E dará todas essas bênçãos Em vencer João viu João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isto a vida eterna Nos concedeu E com isto a vida eterna Nos concedeu Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando, se prepare pra que tu vejas Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa, ele viu para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando, se prepare pra que tu vejas João viu Aonde Jesus chega, sempre acontece um terremoto A poder no teu nome, Jesus Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar Passar E quem crê jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem anunciar Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto Um terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam E as cadeias que me cercam Vão cair Eu te convidam E as cadeias que me cercam Eu te convido a adorar Eu te convido a adorar Eu te convido a adorar Aleluia 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 Oh Um terremoto vai acontecer aqui E as cadeias Que te cercam Vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu E louvo Oh Senhor A meia-noite Cantarei Uma canção Tão alto que os prisioneiros O ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há cadeias um dia Não há Adoração Porque não há cadeias Não há cadeias Não, não há Não há cadeias Não há cadeias O teu louvor Quebra a cadeias Ou 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 Palavras Expresso a vontade Do meu coração Intimidade Na adoração Como um filho Eu quero um abraço Me envolver Em tua graça Não quero tocar Só na tua hora Eu quero tocar Onde o filho toca Apenas o toque Apenas o toque Apenas o toque Do seu coração As lágrimas As mãos se levantam Em adoração Apenas o toque Apenas o toque Apenas o toque Apenas o toque No seu coração Apenas o toque 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 No seu coração Apenas o toque 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 E não enxergar Ter a Sua volta com os aromas E não respirar Receber o nome de Deus Porém morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É muito forte o toque de Suas mãos Reclina Seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue ter que se esconder Se Ele não quiser aparecer Pra Seu povo entender que em meio ao silêncio está E Ele está aqui Tem glória dEle aqui Tem cheiro dEle aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Tem que dançar aqui Tem glória dEle aqui Mal tem que cair Profetas a mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar E só um Deus E só um Deus em toda a fé E céus E cair 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 Igual não há E cair E cair E cair Oh, 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 oh